Como é que é meus putos do laço? Vamos lá para mais um vídeo e para o primeiro vídeo efetivamente da recuperação daqueles dois G40s que a final dos dois vamos fazer um, tirar peças de um para o outro enfim, está ali uma salganhada dos diabos, mas vamos recuperá-lo e temos aqui a primeira recepção de material como sempre da autopartes logístico para começarmos a recuperar aqueles G40 lá de série, aquele abandonadinho lá em série para que vocês acompanharam. Ora, eu vou começar por fim e vou vos dizer já quanto é que foi a fatura foi 518,74€. Ora, para a primeira, arujo! Vamos já assim uma ripada que até é pita, mas como sempre mostra a compra do carro, mostra o material, mostra a montar, mostramos a andar, tudo! Aqui é sempre tudo documentado e vocês sabem sempre ao certo o que é que o carro voa, como é que voa, o que é que fizemos, as referências etc tudo certinho. Todas as referências vão estar na descrição, vocês é só copiarem e colarem no site da autopartes logístico mas vou-vos aqui mostrar o que é que vamos usar e os preços de cada peça. Ora, vamos começar por onde? Aqui pelo radiador, para livrar já aqui espaço. Ora, aqui temos o radiador da água NRF e se não me engano foi exatamente igual ao outro G40 que nós usámos. Este radiador, por acaso, não é muito caro é 37,28€ e já se sabe, carros parados, líquidos parados, tudo parado, convém meter um radiadorzinho novo. Ora, uma das coisas que a autopartes viu segrego para arranjar, para acompanhar o radiador, foi os tubos da água eu queria os tubos todos da água e eles só me arranjaram um. Novo, 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 eles arranjaram um e custou 9,18€. É bastante barato, mas eles não conseguiram arranjar o outro que é, vá lá, eu queria pelo menos os dois principais conseguiram arranjar um. Eu agora vou tentar, junto do rosa com rosa, tem um conhecimento destes carros infalível vou tentar ver se consigo arranjar outro, mas é para vocês verem que o material para estes carros já vai começando a estar descontinuado e já é difícil arranjar. Aqui do meu lado esquerdo temos da SWAG o nosso vaso de expansão. Digam lá se a gente quando vai ver um carro, se tiver este vasozinho todo branquinho, aqui com o liquidozinho rosa, não fica louco com outro aspecto. Fica! Então, para acompanhar o sistema de refrigeração, vamos pôr aqui o vasozinho, também novo. O vaso esse custa 18,56€. Como estávamos a falar de radiadores e vasos e tal, está aqui o anticongelante a olhar para nós. Como sempre, vamos usar o G12, de equipe que ganha, não mexe, e este já é conhecido da casa, já usámos bastantes vezes às vezes usamos o Motul, às vezes usamos o Valeu. Este carro não deve ser para levar muita lambra, até a ver portanto vamos usar um bocadinho mais barato. Eu prefiro o Motul, sinceramente prefiro o Motul, mas vocês estão a perceber, não é? Estão a perceber. Este aqui custa 11,39€. É um bocadinho mais barato. Ora, para disparar tudo nas devidas temperaturas, vamos mudar, claro, o termostato. Termostato desse, da Swag. E digo-vos uma coisa, há coisas que isto é 7,50€. Há coisas que, sinceramente, a malta evita mudar por uma coisa de 7€. O termostato também vai lá encaixar. E vocês já estão a ver aqui do lado, continuamos no sistema de refrigeração. Temos a correia, o kit de correia da Gates, que traz aqui a bomba d'água. Pronto, já que estamos numa de sistema de refrigeração e líquidos e tal. Temos aqui também a bomba d'água, com a respectiva correia, que lá está. Vamos mudar. Assim, circula, arrefece, tudo aqui. Estamos todos na ordem certa aqui do radiador. E este kit de correia dentada da Gates, 46€ e 10 cêntimos. E fica tudo montadinho, como manda a lei. Para que isto tudo também funcione à temperatura certa, o que é que precisamos? Do sensor de disparar a ventoinha. Usámos da marca Faceit e custou 11€ e 40 cêntimos. Sensor novo para que a ventoinha dispare na hora certa, à temperatura certa e... Muito que não aqueça! Ora, agora vamos lá em termos de material de revisão. Vamos usar o filtro de ar da Wix. Vamos usar o filtro de óleo da Manfilter. Vamos usar aqui um óleo de motor da Motul, o 4100 Turbo Light. Ora, o óleo de motor Motul 2785. Filtro de ar da Wix 611. E o filtro de óleo 11,29€. Já vos mostrei a parte da refrigeração, a parte da revisão. Vamos à parte daqui da faísca e do shop shop. Ora, temos aqui uns cabos de velas. Estes carros, assim mais antigos, sofrem muito de cabos de velas. Como tal, vamos meter os cabinhos novos. Cabos. E vamos usar também novo a capa do distribuidor. Não podia faltar o respectivo rotor. Este é um rotorzinho. Para estar toda a funcionar. Ok? A maneira. Ai, ok. Para a faísca. Para a faísca. O que é que a gente precisa para a faísca? As nossas velas. Iridium. Se vocês... Eu vou deixar na descrição os links, mas se vocês quiserem saber. A referência é esta. BPR-7EX-4055. Temos aqui quatro. Como sempre, o pólozinho de Iridium. Vou vos mostrar até uma. Para vocês verem. Aqui o pólozinho Iridium. E pronto. Velazinha nova. Temos aqui o material todo da faísca. Certo? Não. Não é certo. Ainda falta isto. Ignition coil. Temos aqui também o ignition coil que também vamos meter novo. Ora, vamos a preços. Bobine de ignição 38,36. Jogo de cabos de velas 30,55. Rotor 4,36 euros. Tampa do distribuidor 9,69 euros. Velas de ignição 44,49. Já falámos do material da revisão, já falámos do radiador, já falámos da faísca. E agora vamos falar no sistema de combustível. Temos aqui uma bomba de gasolina. E temos aqui a outra bomba interna do depósito. Temos aqui. Vamos mudar as duas. Aqui nesta caixinha que é a última. Temos o que? O sensor NOC. Estes carros. É sempre o velho clichê. Carros velhos convém mudar isto tudo. Temos aqui também o sensor NOC. Uma bomba de gasolina. E a bomba de gasolina do depósito. Vamos aos últimos preços. Sensor NOC 19,10. Esta bomba de combustível 24,70. Esta bomba de combustível do depósito 27,85. E bem malta. Temos aqui reunido 500 paus de material para começarmos a tratar do nosso G40 dos dois fazer um. Ok? Tudo material da Autopartes Logística. Lhe vou deixar na descrição a referência das peças. Vocês é só copiarem e colarem no site da Autopartes Logística. E vão ter direitinhos à peça. É só adicionar ao carrinho e mandar vir. Atendo-se ao próximo episódio que vai ser a montar isto tudo. E, quiçá, pôr o carro a trabalhar. E esperemos que não haja nenhum tec 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 tec. Que é logo a morte do artista. Vai, um grande abraço e um grande gás. Tchau.